Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim com almoço de domingo muito fácil de fazer e delicioso. Eu espero que vocês gostem, bora pro vídeo! Ó pessoal, eu vou começar temperando a carne, eu vou fazer uma parmegiana de peito de frango muito fácil. Ó, aqui tem um quilo de peito de frango, eu cortei, dei uma lavadinha com vinagre e agora eu vou temperar, tá? Eu cortei os pedaços assim, ó, eu parti o peito de frango no meio e fiz quatro, tá bom? Quatro pedaços. Agora eu vou temperar com pimenta do reino, alho, aqui tem três dentes de alho grande com um pouquinho só de sal e vou colocar mais um pouquinho de sal, porque o alho, quando eu vou socar ele, eu coloco só um pouquinho pra, na hora de socar, ficar melhor. Aí agora eu vou misturar pra temperar bem, que ele vai ficar bem temperadinho com saborzinho de alho, que eu gosto muito, né? Ó gente, terminei de misturar bem, ó, tá bem temperadinho. Agora eu vou deixar descansar por 20 minutos, tá? Pra pegar tempero. Ó pessoal, coloquei uma água aqui pra cozinhar e eu vou preparar um macarrão pra acompanhar, tá? Um macarrãozinho bem temperadinho, vai ficar delicioso. Ó gente, já se passou os 20 minutos, agora eu vou empanar o frango, eu coloquei três ovos e bati, ó, e agora eu vou empanar. Eu vou usar farinha de trigo, que deixa o empanado bem sequinho, e vou usar também farinha de rosca. Vou mostrar pra vocês como que eu faço, o passo a passo, tá? Ó, primeiro eu passo na farinha, ó, passo bem na farinha, que a farinha vai dar tipo uma proteção pra carne, e o empanado não fica soltando, fica bem sequinho, muito gostoso. Aí passa no ovo, e agora na farinha de rosca, fica bem empanadinho, na hora de fritar, não fica soltando, é muito bom passar na farinha de trigo antes. Vou fazer com todo esse frango. Ó gente, terminei de empanar, tá bem empanadinho, ó, tá vendo? Fica muito bom quando passa na farinha de trigo. Agora eu vou fritar. Ó, coloquei um pouco de óleo aqui na panela pra fritar os filés, e já tá bem quente, tá? Agora eu vou começar a fritar. Ó, vou colocar aqui, vou fritando aos poucos, tá? Vou colocar três pedacinhos. Eu fiz assim, gente, que fica mais fácil na hora de tirar depois da travessa. Agora eu vou deixar ficar bem douradinho. Ó, terminei de virar, e vou deixar ficar douradinho do outro lado, ó. Quanto mais douradinho, mais crocante fica. E aí, Fih, só alegria. Ó, pessoal, vou tirar agora, ó, tá bem douradinho. Tirar. Agora eu vou colocar mais. Gente, cada parte do peito de frango, eu fiz quatro pedaços, tá? Eu parti no meio do peito, e depois dividi em quatro. Ó, pessoal, coloquei uma batatinha aqui na Ifry, que eu vou fazer também pra acompanhar, que fica muito gostoso, tá? Ó, vou deixar ela ficar bem douradinha, e depois eu mostro pra vocês também. Olha, adicionei meu macarrão aqui na água, tá? Enquanto os filézinhos tá fritando, ó, já tá já ficando al dente, do jeito que eu gosto. E eu vou escorrer essa água, que depois eu vou tá temperando. Ó, gente, agora eu vou preparar aqui, parmegiana. Tô colocando um pouco de molho de tomate na travessa. Molho de tomate já pronto, que é bem mais rápido, e eu gosto muito desse molho de tomate. Eu acho ele bem saboroso. E aí eu vou arrumando os pedaços de frango empanado na travessa. Tá vendo, gente? Depois vai ficar mais fácil pra tirar. Só pega o pedaço que vai comer e pronto. Ó, vou arrumando direitinho. Ó, terminei de colocar os filé, agora eu vou colocar mais molho de tomate. Gente, eu não tô fazendo propaganda, tá? É porque eu gosto desse molho de tomate. Ó, molha todo o frango. Eu tô usando dois sachês, tá bom? Pra deixar bem molhadinho. Ó, coloquei o molho de tomate. Agora eu vou adicionar fatias de queijo mussarela. Ó, agora eu vou colocar um pouquinho de orégano a gosto. Ó, olha que delícia. Agora é só levar no forno. Ó, gente, pra não colocar um frango em cima do outro, coloquei numa outra travessinha, tá? Eu vou fazer o mesmo processo. Tá bom? Vou colocar molho de tomate. E aí depois eu vou colocar o queijo. Ó, terminei. Agora é só colocar o queijo, fazer o mesmo processo. E levar no forno, né, gente? Meu forno já tá pré-aquecido, tá? A 200 graus. E eu vou deixar lá gratinando mais ou menos uns 20 minutos, tá bom? Com o forno já quente. Aí, ó. Deu duas travessas. Pra não ficar amontoado um filé em cima do outro. Polvilho com orégano. Agora é só levar no forno, 20 minutinhos. Agora, pessoal, eu vou temperar o macarrão. Tô colocando azeite. Que eu vou temperar ele com azeite. Pode ser óleo, banha, manteiga, tá bom? E vou adicionar três dentes de alho cortadinho em rodelas fininhas. E vou deixar ele dar uma douradinha. Sempre mexendo. Mexendo pra ele não queimar. Se deixar ele parado aqui, ele vai queimar. Não pode. Tem que ficar mexendo sempre. Deixar ele ficar bem douradinho. Ó como que já tá ficando. Bem douradinho. Agora eu vou colocar chimichurri a gosto. Quem não quiser, gente, nem precisa. Porque o alho já dá um sabor delicioso. Meia xícara de molho de tomate. Pra dar uma corzinha no macarrão. Pimenta do reino a gosto. E cheiro verde a gosto. Ó, que delícia. Pra finalizar, um pouquinho de sal. Olha, tá prontinho o molho. Agora é só colocar o macarrão. O macarrão, gente, é da preferência de vocês, tá bom? Eu tô usando esse. Eu vou trocar aqui a colher. Porque essa colher é meio difícil de misturar. Agora eu vou misturar aqui com esse pegador. Ó. Sempre de baixo pra cima. Ó, tá prontinho. Misturadinho. Olha, gente, que maravilha. Olha que delícia. Não tá seco. Tá molhadinho. Olha que delícia. Tá prontinho. Olha, pessoal, o resultado final. Ó, a batatinha bem douradinha. O macarrão. E a parmegiana. Maravilhosa. Ó, preparei meu pratinho. Ó, que delícia, gente. Olha a fumacinha saindo. Agora eu vou pegar aqui um pouquinho. Olha, gente. Ó, vou provar. Hum. Hum, muito saboroso. Muito bom. Mais um pouquinho com a batatinha agora. Hum. Gente, tá muito gostoso. Comidinha caseira é bom demais, né? Muito bom mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse almoço bem fácil e muito gostoso, tá bom? Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá bom? Compartilha pra ajudar o canal aí a crescer mais e mais ainda, tá, gente? E vocês juntinho comigo, tá? Então é isso. Beijo pra todos vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.